E no vídeo de hoje, uma torta deliciosa para a ceia de Natal, que é a torta doce de ricota da Tia Má. Fala queridos e queridas, chefes e chefas desse Brasil, tudo bem? Eu sou o Luiz Henrique e para o começo da receita, iremos começar batendo quatro claras em neve. Esse é o primeiro passo da receitinha da torta de ricota da Tia Má, vamos lá. Então aqui temos as quatro claras e batendo em velocidade média. Nossa clara em neve está devidamente batida, bem bonita, parecendo uma espuma de barbear, como costumamos dizer. E o segundo passo é, em um copo de liquidificador, acrescentar os demais ingredientes. Isso mesmo, somente dois passos. E no liquidificador, iremos acrescentar as quatro gemas que saíram daquelas quatro claras. Então, usaremos as gemas também. Então, quatro gemas. Vamos acrescentar uma lata de leite condensado. Sabe a lata de leite condensado, chefes? Iremos usar duas medidas dela de leite integral, ou seja, duas latas de leite integral. A medida da lata de leite condensado. Acrescentaremos cinco colheres de sopa de açúcar refinado, suco de um limão tai chi coado e peneirado, duas colheres de sopa de maisena, amido de milho na verdade, e 600 gramas de ricota, claro, a estrela. Acrescentaremos tudo no liquidificador e bateremos em velocidade média. Terminamos de bater, batemos aqui dois minutinhos para homogeneizar bem. E agora iremos fazer um passo importante, que é pré-aquecer o nosso forno a 200 graus. Vamos lá! E o segundo passo importante, após pré-aquecer o forno, é untar uma assadeira. Aqui, essa assadeira tem 34 por 23. É interessante que a medida, chefes e chefas, seja próxima a essa. Por quê? Se ficar muito alto, ou seja, se a forma for muito pequena, não vai assar por dentro. E se ela for muito maior do que essa, vai ficar uma torta muito fina, porque ela já não tem muita altura. Então a forma é interessante que seja bem próxima a essa medida, ok? E aqui nós temos uma colherzinha de chá de margarina, pode ser manteiga. Vamos espalhar na forma, tanto no fundo quanto nas bordas. E vamos também enfarinhar. Aqui nós temos uma colher de sobremesa rasa de farinha de trigo. E é só espalhar. Forma devidamente untada. Vamos acrescentar o conteúdo que foi batido no liquidificador em um bol grande, chefes. Com cuidado, vamos lá. E a mistura, as quatro claras em neve. E mexer com muita delicadeza, chefes, para não perder esse ar que vamos conseguir aqui, ok? E chefes, a clara não dilui totalmente não, porque a base é muito aguada. Então ela fica com realmente ainda uns gruminhos de clara, mas não se preocupem. No forno isso tudo se resolve. E vamos então colocar este conteúdo em nossa forma, devidamente, untada com margarina e farinha. E chefes, quem quiser acrescentar uva passa, eu sei que é polêmico, tem o time uva passa, time não uva passa. Se for do time uva passa, comenta aqui nos comentários para a gente saber quem gosta mais de uva passa ou quem não gosta de uva passa. Mas quem quiser acrescentar, é uma sobremesa natalina. Pegue 100 gramas de uva passa, passe na farinha de trigo primeiro, e aí é só despejar aqui em cima. Nós aqui faremos sem uva passa, ok? Mas se quiser colocar, simples assim. E agora, vamos colocar no forno. E quando der 25 minutinhos, nós já vamos começar a espetar, porque o ponto é igualzinho de bolo, chefes. E agora, passados 25 minutos, espetamos uma faquinha, saiu limpa, como bolo, chefes. Vamos lá. Tá linda! Ela não é uma torta que doura demais. E outra coisa, se eu espetar e sair com um pouco de massa, deixa mais um pouco. Varia de forno para forno. O nosso aqui, 200 graus, 25 minutos, certinho. E agora, essa torta tem que ir para a geladeira, 4 horas. Gelar bem e depois cortá-la em quadrados para servir. Cortamos a nossa torta, depois de esfriar, ficou com uma consistência incrível, levíssima, chefes. E agora então, vamos experimentar, né? Acho que a faca não será necessária. Vamos lá? Chegou a hora, a melhor hora. Vamos lá. Vamos lá. Tô levíssima. Vamos descobrir o sabor. Pronto. Simples assim. Parece um mousse docinho de queijo. Ai, mas que delícia de torta de ricota. Má, muito obrigado pela receita. É incrível. Fará sucesso. E o grau de dificuldade dessa torta? Um, basta colocar tudo no liquidificador, misturar as claras em neve e forno. Além de tudo, simples demais. E que torta incrível para uma ceia de Natal. Gostaria de agradecer de todo o coração ao chefe, a chefe que até aqui acompanhou essa receita. E se gostou, deixa o joinha e se inscreva no canal. Clique nesse botãozinho compartilhar que aparece aqui embaixo e divulgue, por favor, essa torta de ricota da Tia Má para um amigo, para um conhecido, que sabe que quer fazer uma sobremesa incrível na ceia de Natal. Au revoir.